Põe o cartão Põe o cartão Põe o cartão Agora eu tiro Agora eu tiro Vai tirar Vai tirar pra mim Vai lá com a janela Olha, eu tô se morto Coloca o cartão Não tem que fazer Vai tirar Agora tira o cartão Agora põe o cartão diferente O cartão Agora põe o cartão certo Agora põe o cartão certo Demora um pouquinho Porque tá ficando ... ...